Vem me ensinar como se amar Vem me faz feliz em minha cama Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Diz pra mim que eu te deixo louca Te desejo, meu amor, quero você num longo beijo Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor e loucura Amor, amor Sinto-me presente em sua mente Sombra que se faz além do dia Pois me queima ardentemente Um sentimento aceso Amor e loucura 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 O que é isso?